E olha, em Arasatuba esse tipo de problema não acontece mais por conta do sistema de zona azul digital que tem quase um ano de funcionamento. Outras cidades aqui do estado vão se inspirar no modelo. Maurício aprendeu direitinho como funcionam os paquímetros digitais em Arasatuba. Quer ver como é fácil? Não é difícil não. Como é que é? Mostra pra gente. Como que você faz? Primeiro você coloca o tempo. É, aperta o botão azul pra o tempo, depois o verde. Aí ele vai aparecer o teclado, você pôr a placa, né? Aí é só inserir as moedas e ele já dá o tempo. Igual ao Maurício, outros 6 mil motoristas usam diariamente o estacionamento rotativo digital. O mais interessante é que dá pra resolver tudo pelo celular. Basta baixar o aplicativo Digipare, que já é utilizado por quase 5 mil pessoas. Aí fica bem mais fácil, não é, Rafael? Faço a gente tudo bastante, porque eu posso fazer tudo pelo próprio celular. Eu estaciono, já faz tudo na hora, automático, já cai no sistema. Não preciso correr atrás de moedas, às vezes a pessoa não tem troco. Todo o monitoramento é feito desta sala. São 40 paquímetros espalhados pela cidade. Daqui, os técnicos têm acesso a todas as informações. Se está faltando papel no equipamento ou se a bateria está acabando. Arassatuba é a primeira cidade no estado de São Paulo a adotar o modelo 100% digital. E deu tão certo que já tem cidade copiando. Campinas abriu uma licitação para que seja implantado o mesmo sistema que nós temos aqui em Arassatuba, que é o de celular, parte de parquímetro, pontos de venda, monitoras na rua para fazer o atendimento da Zona Azul. É a tecnologia ao alcance de todos. Bom para a população, bom para quem precisa fiscalizar tudo de perto. As informações caem online para nós aqui na empresa. E nós temos todo um sistema de monitoramento, onde nossos funcionários acompanham o andamento das meninas na rua, os pontos de venda, onde tem maior fluxo de veículos, onde há necessidade de colocar mais pontos de venda, de ter um atendimento melhor, os picos de horário, quais são os trechos onde determinado horário precisa de um atendimento mais focado ali. O serviço 100% digital diminuiu a chance de erros na hora de emitir uma multa, por exemplo. A gente vai verificar se bate a placa que ela indicou no aviso de regularidade, se bate marca, modelo, se realmente o veículo está estacionado na guia de sarjeta de cor azul, para que não haja dúvidas em relação ao ato infracional cometido. Já são 10 meses de área azul digital em Arassatuba. O serviço já passou por algumas atualizações e vem mais novidades por aí. A partir de julho, já tem uma proposta aí do uso do cartão de crédito, a pessoa vai poder passar o cartão. Além disso, nós temos o parquímetros, temos o aplicativo via celular, que já são em torno de 5 mil usuários, o que é uma coisa assim, a gente fica até contente, porque eu acho que é uma das cidades que usa mais o aplicativo de celular na zona azul. Então, isso para nós é motivo de contentamento.